Eu sou gaúcho e luto Eu sou gaúcho e luto por nossa terra, nossa tradição Eu sou gaúcho e luto por nossa querência, nossa nação Meus ancestrais travaram a guerra há muitos anos atrás Foram dez anos de peleia dando sangue pra seguir seus ideais Homem-cavalo se tornaram elemento combatendo os rivais E até hoje peleiam junto na vida, nas obrigações rurais Liberdade, igualdade, humanidade Ser gaúcho é ter motivos pra sonhar Liberdade, igualdade, humanidade Novos tempos, velhos sonhos pra lutar Eu sou gaúcho e luto por nossa terra, nossa tradição Eu sou gaúcho e luto por nossa querência, nossa nação Eu sou gaúcho e luto por nossa terra, nossa tradição Eu sou gaúcho e luto por nossa querência, nossa nação Meus ancestrais travaram a guerra há muitos anos atrás Foram dez anos de peleia dando sangue pra seguir seus ideais Homem-cavalo se tornaram elemento combatendo os rivais E até hoje peleiam junto na vida, nas obrigações rurais Liberdade, igualdade, humanidade Ser gaúcho é ter motivos pra sonhar Liberdade, igualdade, humanidade Novos tempos, velhos sonhos pra lutar Eu sou gaúcho e luto por nossa terra, nossa tradição Eu sou gaúcho e luto por nossa querência, nossa nação Eu sou gaúcho e luto por nossa terra, nossa tradição Eu sou gaúcho e luto por nossa querência, nossa nação Música